Você sabe quais são os puxadores que estão super em alta? Ainda não? Então vem com a gente que hoje eu vou te mostrar todos os modelos e também as tendências. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Simberg e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma tendência muito interessante de puxadores. Seja ele barra de alumínio, seja ele usinado ou então os puxadores de alça mesmo. Primeiramente vamos falar das tendências, porque quando você escolhe um puxador ele está diretamente conectado com o estilo do móvel e também do ambiente. Seja esse estilo do móvel minimalista, colonial ou moderno, o puxador é uma peça fundamental para casar todo o estilo do móvel com o seu ambiente. Falando um pouquinho mais sobre as tendências, a minimalista ela tende a ter um puxador com uma cor mais neutra, mais fino, combinando com o ambiente. Um estilo mais colonial tem um puxador mais trabalhado ali manualmente com as voltas redondas, um anel do estilo colonial. Um estilo industrial tem um puxador mais reto com as pontas angulares. Então dependendo do estilo do seu cliente, do seu projeto, nós vamos preparar o vídeo hoje inteirinho contando para você um a um e assim você vai poder escolher o puxador ideal para o seu projeto. Mas antes eu preciso te atentar a um detalhe muito importante. Ao final do nosso vídeo saiba identificar corretamente sobre os puxadores. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que temos um guarda-roupas, um armário em um ambiente pequeno. Se o seu cliente ou você mesmo optar pelos puxadores de alça, ao fazer a abertura e o fechamento dessas portas, você pode acabar aspando o braço, o antebraço ou até mesmo a cabeça e ocorrer na glia algum acidente. Se você optar por outro modelo, que é o modelo de barra, que ele fica embutido nas portas, você evita esses acidentes. Agora vamos dar um outro exemplo nos quartos para crianças. Os puxadores ideais para esses ambientes são os mais arredondados, os puxadores ponto. Então é saber entender a necessidade do seu projeto, do seu cliente e do ambiente para você então escolher o puxador antes mesmo de construir um ovo. Puxadores de alça são os puxadores mais comuns e mais utilizados na marcenaria no geral. E eles têm uma característica de sobrepor, ou seja, eles são parafusados nas frentes das portas e das gavetas. E tem sua característica de ficar sobressalente, ele fica para fora do móvel. Então saber identificar as variações deles é muito importante, pois há milhares de variações, seja elas de cores, tamanhos, modelos. Os puxadores de alça você pode encontrar ele reto, curvo, arredondado, angular. Um exemplo de tendência é o modelo concha. E também as cores devem ser estudadas, né? Por quê? Você pode encontrar branco, preto, anodizado, cromado, rosa, azul e assim por diante. Puxadores de barra ou embutir. Esses puxadores deixam o móvel, ou seja, o ambiente mais clean, porque eles são realmente de embutir e eles ficam para dentro do móvel. Igual o exemplo que eu citei anteriormente para vocês, da diferença do puxador de alça que podia machucar os braços. E o puxador de embutir de barra, ele vai de fora a fora nas portas, né? O mais comum é que se utilize nos armários e guarda-roupas. E você pode encontrar eles nos tamanhos de 2, 3, 4 e 6 metros. Mas você também pode encontrar esses puxadores de embutir vendidos unitariamente, ou seja, um puxador muito semelhante ao de alça, mas é de embutir. E ele, você pode utilizar ele de diversas maneiras e modelos, de acordo com a sua criatividade. Um exemplo dessas variações é a altura. A altura de pega, onde você consegue pôr a sua mão e fazer a abertura ou fechamento das portas. Você pode encontrar a altura de 30 ou 35 milímetros. Os formatos também é uma variação. Você pode encontrar eles mais retos, mais curvos, de acordo com o seu gosto. E também tem os acabamentos. Nas laterais dessas barras, você pode colocar umas tampinhas, que ela vai fazer o acabamento do puxador. E por último, as cores. Você pode encontrar branco, preto, cromado, anodizado, ou seja, há diversos modelos e cores para você escolher para o seu projeto. E se você quer encontrar os puxadores que nós já falamos, ou então todos os outros que nós vamos ainda falar, entre no nosso e-commerce, www.gemat.com.br, que lá você pode encontrar todos os modelos, cores e tamanhos para o seu projeto. Puxadores ponto. Os puxadores menores, e eles têm esse nome de ser ponto, porque eles têm apenas um ponto de fixação. Ou seja, um parafuso é o suficiente para a fixação desse puxador. Este puxador tem uma grande variação de materiais, seja de alumínio, inox, porcelana, cerâmica ou até mesmo vidro. Esses puxadores ponto são aqueles que eu dei o exemplo para vocês anteriormente nos quartos das crianças, pois o formato dele pode ser mais arredondado, pode ser angular. No vidro ele fica muito legal no formato todo customizado. E um ponto muito importante, muito legal dele também, é que ele pode ser customizado, seja ele com bichinhos, seja com personagens, super-heróis, os quartos das crianças. E eles também têm as variações de cores, preto, branco, alumínio, inox, seja qual for. Este modelo também é ideal para você fazer algumas combinações. Um exemplo é você fazer a combinação desse puxador ponta mais arredondado com o puxador de tendência, que é o concha. Sistemas de toque. Não é necessariamente um tipo ou um modelo de puxador, pois através de uma ferragem ou um dispositivo, ao você pressionar essa gaveta ou essa porta, ele faz essa abertura, por isso ele dispensa os puxadores. Na tendência do minimalista, é muito indicado e fica perfeito, pois ele tem um aspecto mais clean sem puxadores. Mas um detalhe muito legal é que você opte por fazer essa instalação, dessa ferragem, desse dispositivo de toque, e você também coloca um puxador usinado. Assim fica mais fácil de você fazer a abertura e também o móvel fica muito mais elegante. Puxadores usinados. Como nós já falamos anteriormente, são os puxadores que você deve fazer uma usinagem na peça. E essa usinagem, ela tem uma variação praticamente infinita. Vai de acordo com o seu gosto e com a sua criatividade. Você pode fazer a sua usinagem em 45 graus, reto, curvo, arredondado, de acordo com o seu gosto, com a sua criatividade ou do seu cliente. Também tem uma opção nesse puxador usinado, é que você faça um rasgo na frente da gaveta ou da porta e você pode trabalhar com os puxadores de perfil, que tem os modelos de cava. Puxadores para a porta de passagem. Eles têm uma característica única, pois deve ter puxador nas duas faces da folha, ou seja, da porta. Então você vai ter puxador em uma face que você vai fazer a abertura. Quando você fizer a passagem, você tem que fazer o fechamento. Então esse puxador deve se ter nas duas faces. Você pode encontrar alguns modelos, seja curvo, reto, tubular, arredondado. Vai diversos modelos que você pode encontrar aí no mercado. Diferente dos outros puxadores, o modo de fixação dos puxadores de passagem é que eles têm um parafuso com uma rosca e ele faz a fixação do parafuso nas duas faces. E você faz esse ajuste e trava, conforme for o teu ajuste, com uma chave Allen. E isso é a diferença dos puxadores comuns, no qual a gente utiliza apenas um parafuso e trava na frente das portas e das gavetas. Agora que você já conhece todos os tipos de puxadores, não deixe de ofertar ao seu cliente, pois eles são uma peça essencial no projeto, fazendo a conexão entre o móvel e o ambiente, com muito estilo e praticidade. Se você gostou de conhecer todos esses puxadores, não esqueça de dar um like nesse vídeo, escrever nos comentários aqui abaixo qual modelo você mais gostou e também de se inscrever no nosso canal se você ainda não é nosso inscrito. E nós vamos chegando ao final, eu espero que você tenha gostado e eu vejo vocês aqui no canal da Gemad na próxima semana. Um grande abraço e tchau, tchau!